Fala galerinha, bem vindos ao canal GameZone e mais um primeiras impressões Xbox 360 com o jogo Street Fighter Vs Taken Certo? Eu tô um pouco gripado aqui desde ontem, peguei uma gripezinha Agora isso tá ruim, até pra falar tá um pouco complicado, mas eu quis fazer esse vídeo Eu queria jogar o Street Fighter Vs Taken desde seu lançamento, mas meu PC não pegava Baixei, ainda tentei rodar, mas meu PC não rodou Olhando aqui os modos que a gente tem, os básicos, ok, e opções Não muita coisa, e bota seguimento aqui, né Eu vou pegar um personagem do, peraí, esse aqui, por que pro lado Eu vou pegar um personagem do, que talvez vou mais de um hard, um round, ok Um personagem do Taken e um do Street Fighter Agora, tem que ver o que a gente tem aqui Um pouco ruim pra falar, cara Mas já que eu tô um pouquinho pequena Lily Não lembro dessa personagem, Asuka também não Asuka eu lembro Pô, o cara pegava muito, pô, no... No cu do King, é um personagem muito chato de jogar Olha o boizinho aqui, ó Julia, Bob, Steve, Hoag Eu acho que eu vou pegar o Hoag Chayu, Nina, eu pegava um pouquinho a Nina Ok, eu vou pegar aqui o... o Hoag Eu vou pegar aqui o Akuma, cara Deixa eu ver aqui O Rolento, que massa Achei, achei, achei Aqui é Akuma Então, bora lá Eu mostro os especiais Não tem de porcaria nenhuma A letra aqui que eu não tô vendo quase nada Eu não consigo traduzir Então bora por lá Não sei nem o que tá acontecendo ali Eu queria entender porque a Capcom Ela não bota as animações da cutscenes em 3D Fica fazendo com os desenhozinhos Se eu não me engano até o Street Fighter tá assim Eu boto uma imagem estática com os textos Aqui mesmo, ó Tá da hora aqui Os bonecos tão movendo Eu só não gostei muito desse efeito de sombra que tem no jogo Mas... Vamos lá dar uma olhadinha, né? Heihashi e Kuma Acho que é Kuma, é Puma, sei lá o nome desse porra Sim, sai Então bora ver aqui, ó Será que tem como ver esses golpes? Pensar que antigamente pra gente poder ver os golpes, né? Na época do Tupo Nintendo A gente tinha que... Pegar revistas, os comandos Hoje em dia Também acho desnecessário ficar mostrando todos os personagens Sendo que a gente quer olhar do nosso Ih, caramba Tem magia escorrega, cara Eu pensei que... Vamos ver aqui o que a gente pode fazer Ok, certo Ok Ah, droga O controle da Xbox pra mim é muito ruim Jogar, véi Ai, caralho Tô pegando o macete Pera aí Deixou o fogo aqui Rasteirinha Ae, rapaz Eita, cagada da desgrama Eita Essa foi massa, viu? Ó, dava pro combate Olha lá O que a gente fez agora? Dá até pro cara pelar aqui Combo Ok Tá até facinho aqui agora Troca de novo Tem mais aqui Ai, ladrão Tem mais aqui, pera aí Vai Sai, caceta Tá Ah, esse eu gostei Esse é massa Ok Troca Troca Sempakuaku Sempakuaku Agora, ele tem muita puta de brilho Tá capaz até de travar um pouquinho na gravação Espero que não Troca Cara Não Volta, volta Volta pro O legão é pra tá fazendo os combos Ai É porque drogas de carro são uma péssima Péssima o legão E eu ganhei Yeah, baby Eu gosto de botar um round só Porque já acaba a luta trazendo algo pra próxima Eu acho bem mais legal Agora, sério mesmo Esse estilo de gráfico eu achei bem estranho Eu gostei da jogabilidade É muito simples de jogar Boto leve o boneco Ai, meu olho cansado aqui Tô ruim, viu? Hugo e o Baitolão Esse Hugo é feio, viu? Pense no bonequinho feio É, cara Mas essa moneca é um travesti Até que parece uma mulher muito boa, viu? Ok O que tá complicando aqui é que meu PC é uma bosta, né? Ai, tem uns efeitos gráficos de brilho Opa Esse aqui eu gostei Epa O que é esse aqui? Lembra pra mim esse golpe Opa Tomou mais o tempo de dar ele Ah, eu queria encaixar com o outro Não, qual foi? Chupa também, otário Não pude pega e encaixar o golpe Porra Efe de uma égua Isso Eu ainda não consegui dar um especial nessa porra aqui, velho Rapaz, o Katakonave cheio da porra ainda E eu tô aqui me acabando ainda Pega por cima Eu não consigo dar magia pro outro lado, velho O que você acha? Isso Show de bola Muito bom Se eu pudesse eu farei um vídeo com cada personagem Várias duplas, mas aí Não sei talvez eu faça Tipo uma série do Street Fighter mostrando cada personagem A imagem Infelizmente A imagem não consegue sair 100% nitida Porque eu jogo com cabo composto, né Na Easy Cap Então a imagem não sai tão bonita Eu comprei recentemente isso aqui, ó Que é um Conversor HDMI pra VGA Dessa forma eu posso jogar no meu monitor Sem precisar tá levando um vídeo pra sala Opa Opa, Julia Opa, que caralho Mas Tipo assim, aí eu vejo a imagem bem mais bonita, né Mas Eu não Eu não consigo gravar assim Que é chato, né Eu queria trazer um vídeo mais bonitinho do Xbox Porque tem muito jogo massa aqui pra trazer Até pras lives fica um pouco ruim Ah, ladronazinha Sai, também troco Eu encaixo o golpe, filho do One L Opa Olha que ladrão, cara Eu tô jogando melhor com o Ruang do que com Opa, que combo Gostei desse combo Bebê pra Ah Ué, eu tô morrendo Como é aquele golpe ali que eu dei, cara? Eu não sei como é que eu dei aquele golpe Esse cotronco tá me atrapalhando pra carai, véi Puta, trocou de boneco, morri Ei, cagada Embaixo Embaixo Não, calma, cara Troca Ae, muito bom Bom, o vídeo já vai aqui com 9 minutos Tenho até vontade de levar ela até o final Porém vai ficar um vídeo muito grande, interessante E a gente vai acabar por aqui Bom, eu queria trazer um vídeo hoje De um jogo que eu não esperava pra poder trazer pro canal Mas eu acho que tem como Né, eu vou ver isso aí pra trazer Tem um jogo muito bom que a galera tá jogando pra cacete ultimamente E eu vou tá encerrando o vídeo por aqui Então vocês podem estar curando É... As playlists com diversos tipos de quadros que eu trago pro canal Tem o Twitter também que vocês podem se inscrever pra bater nos ideazinhas Tem o Discord Então é isso aí Se você gostou deixa o like e se inscreve no canal E se inscreve em outro vídeo Valeu